Então, gente, vocês queriam saber como é que eu faço o pistilo da minha orquídea em EVA, né? É super fácil. Depois que eu frisei a minha peça, ou se for esse labelo sem o frisador, também dá, tá bom? Ó, eu vou pegar aquela parte da cabecinha ali, né, desse passarinho. Vamos chamar ele assim de passarinho pra ficar mais fácil. Vou esquentar aquela cabecinha no ferro quente. Coloco na espuma e pressiono com a parte de baixo de um pincel, tá? Então, ele vai ficar afundadinho e arredondado, tá vendo? Ó, desse jeito aqui. Aí, aqui, o que que eu faço? Eu vou pegar um arame, tá? Eu ensinei ele nas duas versões. Ou você coloca ele direto no labelo, ou você coloca ele na orquídea e depois coloca o labelo por cima. Aí, fica a seu critério. Mas aqui, eu vou ensinar pra vocês como eu já coloco ele direto no labelo, tá? Tô só cortando os fiapinhos aqui, né, do arame. Fiz aquele ganchinho. Vou vir aqui, vou colocar dentro ali, ó. Não muito em cima, tá? Um pouquinho mais bem no meio ali daquela cabecinha. Vou pegar essa pontinha, vou dobrar, pra fazer tipo um L, ó. Dobrei. Vou passar um pinguinho de cola. Passo tanto da de cima como da de baixo. E vou colocar ali, ó. Bem no meio, tá? Ó. Tá meio desfocado, mas dá pra vocês entenderem. Passei cola nas laterais. Aí, agora, eu venho aqui e dou uma beliscadinha, ó. Pra ele juntar a pontinha e abaixo. Tá? Aí, é só passar cola. Caso não cole direito, aí você solta ali um pouquinho e coloca de novo. Ó. Aí, eu pressiono um pouquinho, né, pra ele poder colar. Porque, como é pequenininho, aí começa a colar os dedos da gente, né? Mas ele fica desse jeito aqui, gente. Ó, bem simples. Aí, eu dou uma dobradinha, né, no arame, pra ele não ficar muito reto. Tá? Aí, eu só tava mexendo pra arrumar o arame. E ele fica desse jeitinho aqui, ó. Super fácil, né? Aí, aqui, eu vou só aquecer aqui as asinhas pra poder colocar na orquídea pra vocês verem, tá? Geralmente, eu gosto de aquecer as asinhas também. Dou uma leve encurvadinha, assim, pra dentro. Bem pouco. Pra não ficar aquela labelo estático, né? Tudo retinho. Então, eu gosto de fazer isso. Mas aí, aqui, nessa parte aqui, fica ao critério da... De quem estiver fazendo, tá, pessoal? Que nem aqui, as perninhas eu não separei. Tem umas orquídeas que eu separo, outras eu não separo. Até porque tem orquídea assim também, tá? Então, ele vai ficar desse jeito. Aqui, eu tô usando a orquídea Fernanda, tá, gente? Essa orquídea Fernanda é a primeira que o Marcelo fez. Você pode deixar ela assim, com essa sépula virada pra dentro. Ou ela virada pra fora, tá? Que ela vai ficar diferente, tá vendo? A ponta vai ficar pra fora. Mas eu vou colar aqui pra vocês, ela virada pra dentro, né? Como seria o lado correto, vamos dizer assim. Passei cola no meio, ó. E segurei ali, tá vendo? Eu não pintei nem nada, porque é só pra mostrar pra vocês como que eu faço, né? Esse pistiluzinho aqui. Aí, eu venho, furo ali no meio, tá? Ó, vou furar aqui no meio. Vou passar um pouquinho de cola ali atrás, né? Do meu pistiluzinho do Labelo. E venho e coloco bem no meio da minha orquídea, tá? Ó, e ele vai ficar desse jeitinho. Ó, fica super fácil, né? Você não precisa ficar fazendo com biscuit. Lógico, quem quiser fazer com biscuit, pode fazer, né? Mas aqui, de repente, você quer fazer um monte, que nem eu tinha encomenda, tinha que fazer um monte. Então, pra mim, foi bem mais rápido fazer desse jeito, gente. Fica super legal. Fica super bonitinho. Aqui eu tirei as fotos só pra vocês verem mais ou menos. Mas como tá tudo de uma cor, não dá pra ter muita noção. Mas é isso aí, bem simples, tá bom, gente? Beijo, espero que vocês tenham entendido.